Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer unboxings. Eu tenho aqui alguns pacotes que chegaram durante esse mês de julho. Se eu não me engano, na verdade, alguns aqui, eles estão, tipo, desde junho, do final de junho aqui em casa. E eu só não abri, porque... Perdão. Eu não fui abrindo enquanto eles foram chegando e quando eu vi tinha uma pilha de coisas aqui em cima. Então vamos logo para isso. Esqueci de pegar minhas coisas de unboxing, então calma aí. Agora sim, com o meu pseudo estilete, que tá, tipo, no final, e a tesoura, vamos aqui para isso. O primeiro pacote que eu tenho aqui é do Denis, que é o autor de um livro que eu li no mês passado, se eu não me engano. Que foi o A Estada da Infinita. E eu não estou conseguindo abrir isso aqui de uma maneira segura. Quando o Denis me convidou para ler o livro dele, ele disse que me enviaria um kitzinho físico, bonitinho, inspirado, digamos assim, na história do livro. É... E aí eu, né, recebi. E eu adorei, inclusive, que ele mandou por meio de carta, então, tipo, tem selos. Eu achei isso aqui muito vintage. Aí agora sim, ó. Temos aqui o kit abrindo, ó. Olha que bonitinho. Ele botou um papelzinho, e aí você abre, no caso, abriu ele do lado do Mondragon. Aí você abre e tem coisinhas. Vamos lá. Primeiro ele mandou uma cartinha. Ai, fofo. Achei. Lucas, de um clareando para outro. Uma história que não tem nada a ver com o Maze Runner. Bom, de fato, não tem mesmo, não. Espero que Arthur e Joel sejam uma boa companhia. Parabéns pelo trabalho incrível do seu canal e o perfil. Abraços. Dennis Smith mandou aqui a cartinha. Adorei. E um bloquinho. Amo bloquinhos. Amo fazer anotações. Vou usar com certeza. Veio este postal dos dois personagens, que é basicamente a capa do livro, né? Só que sem coisas escritas. E atrás, um coach muito bonitinho. Um mapa que também tem no livro, né? Acho que é no iniciozinho do e-book que tem esse mapa. Eu achei super bonitinho também. Eu amo mapas. Atrás também tem mais um trechozinho do livro. E o marcador. Amei, 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 amei. Muito obrigado, Dennis. Você é maravilhoso. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição o link para o vídeo de leituras do Maze em que eu falei sobre esse livro. Então, vamos lá conferir. Próximo que temos aqui é de minha amiga Thaís. Que, no caso, ela também é a autora. E eu apoiei o projeto dela no Catarse. Não faço a mínima ideia de quando foi que isso aconteceu. Faz muito tempo. Eu sei que adoro livros de Thaís. Já li alguns. E ela fez essa campanha maravilhosa. Que eu amei a capa. E aqui está. O que se esconde nas sombras. De Thaís Barros. Ilustrações de Clara Guedes Bonolo. E eu apoiei um nível lá que vinha com isso aqui maravilhoso. Que são adesivos holográficos. Achei babadeiro. Esse aqui é da Yara. Eu tenho certeza. Porque, né, é uma... Qual o nome disso aqui? É Sereia. E ela autografou a minha edição. Lucas, obrigado pelo apoio. Saudade de você. Adoro te acompanhar de longe e ver o seu crescimento. Orgulho com amor, Thaís. Maravilhosa, perfeita. Ela tem um outro livro que também é muito bom. Que está aqui. Que é o Adrenalina Sombria. Eu amo esse livro também. Maravilhoso. Também estou autografado porque sou super caderninha de Thaís. Aqui está. Vai ser minha próxima letra. Com certeza. Se eu não me engano, esses três aqui que chegaram são da Companhia das Letras. E tem um que eu comprei na Amazon. Que é um livro que, obviamente, eu já sei qual é. Porque foi o que eu comprei. Dois deles eu suspeito o que sejam. Porque eu recebi a nota fiscal no meu e-mail. Mas um deles eu não recebi. Então, veremos o que é. Estou aqui abrindo o primeiro. E... Vamos ver. Ah, esse aqui sim. É o que eu suspeitava. É então o kitzinho do Pedro Ruas. Que é o Encontro Não Te Encontro. Nesta edição eu adorei essa capa. E, inclusive, eu adoro que essa capa, na verdade, ela se complementa. A capa com a quarta capa. E veio também um... Eu ia falar um pôster, mas não deixa de ser pôster, né? É um pôster bandeira. Amei também essa ilustração maravilhosa. Está escrito Nenhum Encontro é por Acaso. E veio esta carta que eu adorei isso aqui. Em caso, você só pode descobrir o que está aqui dentro depois que você terminar o livro. Inclusive, está até escrito aqui. Porque senão você vai pegar as portas da história. E veio também o autógrafo do Pedro para colar no livro. Amei. Muito obrigado. Também vai ser minha próxima leitura, com certeza. Temos também... Calma. Calma. Bom, vamos lá. Essa caixa daqui já estava um pouco mais grossa. Então... E eu abri, mas eu não sei mais... Ah, tá, ok. A fita, né? Só não está saindo. Então vamos tentar aqui. Ok, abriu. É o livro Devoradores de Estrelas, do Andy Weir. Esse livro aqui é do mesmo autor de Perdido em Marte. E eu vou abrir, porque sim. Esse daqui vai ser, como certeza, uma das minhas próximas leituras absoluta mesmo. Porque eu estou querendo muito ler esse livro. Estão falando muito bem dele. Dele. Eu estou lendo, no momento, um livro que também é de ficção científica. Então, talvez eu embarque nisso aqui já para continuar nesse feeling. E o último, recebidos da Companhia das Letras. Eu também não faço ideia do que seja. No caso, esse aqui é o que, de fato, eu não sei o que é. Porque aqueles outros dois eu já suspeitava, mas esse aqui... Nem tchum. Então vamos para isso aqui. Ai, amei! De repente, Adolescente, que é a coletaria de contos de vários autores nacionais maravilhosos. Adoro vários deles. O Vitor Martins, sou mega fã. Adoro Clara Alves. Todo mundo. Amei. Também quero ler em breve. E veio coisas dentro. Eu amo ver o adesivo. Eu amo adesivos. Adorei, 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 adorei. Vou ler também. Muito bom. E veio também uma cartela de adesivos que está com um durex. Pronto, deixa eu tirar aqui. Uma cartela de adesivos. Super bonitinhos. Eu confesso que eu não uso muito esses. Porque são de papel. Mas vou colocar, não nos livros, mas em outros lugares. Porque eu também adoro colocar. E por último, mas não menos importante. Temos aqui também o meu pacotinho que eu comprei na Amazon. Hehehehehe. Que é um livro que eu estou querendo muito ler. Se você me segue nas outras redes sociais, como no meu Instagram, por exemplo. Você já deve ter visto que eu estou completamente obcecado. Pelo tema Realiza LGBT. Eu assisti Young Royals, a primeira temporada. Que é uma série incrível. Eu amei, eu estou tipo, muito, muito, muito obcecado por Young Royals. Depois, eu terminei de ler o segundo livro da série Royals. Que está aqui, que é o Sua Alteza Real. Eu já tinha lido o Como Sobreviver à Realiza. Que também se passa no mesmo universo. Para completar aí a tríplice, faltou, obviamente, eu ler. Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McQuink. Eu também estou muito ansioso pelo segundo livro da Casey. Que vai sair aqui no Brasil no início do ano que vem. Também envolve um príncipe. Que ele vai ter um envolvimento com o filho da presidente dos Estados Unidos. E aí vai rolar esse embate entre os dois. No caso, eu estou muito ferrado para decidir qual vai ser a minha próxima leitura. Cinco livros maravilhosos que eu quero muito ler, tipo, agora. Se você ficou interessado em ler algum desses livros, aqui na descrição eu vou deixar o link para você conferir cada um desses livros na Amazon. O livro do Dennis, inclusive, está disponível no Kindle Unlimited. Se você já assina o Kindle Unlimited, você pode ler esse conto de graça. E se você ainda não faz parte, vou deixar aqui na descrição o link para o teste grátis. Se você assinar o teste grátis de 15 dias, você vai estar ajudando muito o canal e vai continuar crescendo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!